O que é que diz essa próxima? Vou até deixar só a tela. Ai, meu Deus, geometria. Vou voltar aqui só pra falar com vocês, gente. O que eu tô te falando aí é o que ninguém te fala. Te mostrei. Ah, porra, essa daí foi difícil. Tudo bem. Mas é o que você precisa. Então, se você precisa, faz. Primeira coisa, tá bom? Prova é assim. Quer ser aprovado? Tem que encarar. Não tem jeito. Primeiro, outra coisa que ninguém te fala. Os assuntos que você tem que dominar pra mudar bem na prova. Na última prova do interior foram seis questões de matemática. Se você mandou bem nessas, você foi muito bem. O que aconteceu com os nossos alunos. Olha só. Se liga. Razão e proporção que a gente acabou de ver, cai sempre. E agora nós vamos ver geometria plana. Cai sempre também. O que eu escolhi pra essa aula, pelo nome dela, ninguém te fala, é pra você ver o que ninguém te fala. Te falar, ah, você precisa fazer isso. É isso. Você precisa saber razão e proporção mandar bem. Você precisa saber geometria plana aqui, a área, Pitágoras, pra mandar bem. A gente vai ver isso agora. Tá bom? E, conforme forem aparecendo, eu vou te falando. Vem comigo. Na figura, estão representados um terreno retangular, que tem 40 metros de largura e área de 2.400 metros quadrados. Aqui, essa área aqui, 2.400 metros quadrados. Isso que ele falou. E um terreno com a forma de um triângulo isóis, que é isso aqui. Lembrando, triângulo isóis é aquele que tem dois lados iguais, cuja área é de 1.200. Então, a área desse cara aqui, essa área, vou botar pra lá, essa área aqui, essa área, ela vale 1.200 metros quadrados. Essa área. Tudo bem? Que foram unidos para a construção de um condomínio. Para a execução da obra, será erguido um tapume, fechamento provisório de madeira. Ah, tá cobrindo ali. Baixe o material da aula. Tá aqui na descrição. Uma folhinha só. Baixe aí. Madeira em todo o perímetro do condomínio. Delineado em fio mais espesso da figura. A extensão total desse tapume, ele quer a extensão total. Ou seja, eu vou ter que achar todos os seus lados e somar. Porque é perímetro. Perímetro é soma de todos os lados. Tudo bem? Mas essa questão é legal porque ela trabalha com o principal de geometria. Trabalha com área. O principal, o que você precisa. Área. Saber encontrar área. Retângulo, triângulo. Saber encontrar perímetro. Precisa também. E trabalha também com a ideia de Pitágoras. Você vai ver agora. Renato, eu não estou vendo Pitágoras. Vamos ver. Repara uma coisa. Aqui ele já até botou, né? Porque o triângulo e os óisceres, a altura divide o lado ao meio. Mas enfim. Se essa área, vamos fazer primeiro aqui. Se essa área vale 2,400, dá para eu achar esse pedacinho aqui que eu vou chamar de X. Por quê? Quando eu fizer 40 vezes X, isso vai ter que dar... Vou chamar isso de 1. Tá legal? Vou chamar isso daí de 1. Ok? Chamar isso daí de 1. Pluf. 1. Vou botar aqui o 1. Fazendo. Porque aí ficou organizado para o ponto que foi estudado. Quando eu fizer 40 vezes X, isso daí vai dar 2.400. Por quê? A base vezes a altura. Então, X é 2.400 divididos por 40. Corto o zero. 240 por 4 dá 60 metros. Pronto. Então, aqui vale 60. Tudo bem? Então, aqui vale 60. Agora, se aqui vale 60, essa partezinha aqui que eu vou botar de roxo também vale 60, porque é a mesma parte. E aí, eu tenho como achar esse ladinho aqui. A altura disso. Eu tenho como achar a altura disso. Ué, tem, Renato? Tem. Por quê? Como é que é a área do retângulo, do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Então, eu vou chamar aqui de 2. Aqui vai ser o nosso segundo passo. Nosso segundo passo, eu vou pegar a base, que é 60, vezes essa altura aqui, que eu vou chamar de Y, tá? Então, dividido por 2, isso vai dar 1.200. Tudo bem? Porque a hora que eu calcular a área, 60 por 2 dá 30. Então, isso daí fica 30Y igual a 1.200. Daí, Y é 1.200 divididos por 30. Corto zero. Logo, o valor de Y é 40. Tá? 40 metros. Então, aqui vale 40 metros. Show? Para eu chegar onde eu quero, que é o resultado final, eu preciso encontrar esses dois lados aqui. Tá? Preciso encontrar esses dois lados. Por quê? Quero o perímetro. Aqui é 40. Aqui também é 40. Aqui embaixo é 60. Eu preciso desses dois aqui. E para encontrar isso, é muito simples. Olha para cá. Vou botar de laranja. Se isso tudo vale 60, aqui vai valer 30. Por que aqui vai valer 30, Renato? Porque no triângulo isósceles, isso é a metade da base. Tá? E aí, eu vou até botar esse triângulo aqui. Botar esse triângulo aqui do jeito que ele está. Aqui vai valer 40. Aqui é a laranja. Vale 30. E aí, aqui vale quanto? Preciso achar quanto vale ali. Tudo bem? Peguei esse triângulo aqui, reproduzi aqui. Show igual? 30, 40. E aí, galera, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar esse pedaço. Porque na hora que eu achar esse pedaço aqui, eu estou feliz. Tudo bem? E aí, você pode jogar Pitágoras. Pode jogar Pitágoras, nada contra. Ou então, você pode entender o macete que tem para isso. Eu coloquei até uma aula aqui embaixo, na descrição, que eu ensino o Teorema de Pitágoras. Tá? Aqui no YouTube mesmo. 3, 4, 5. Então, vamos lá. 3, 4, 5. Galera, você tem que ter na mente esse triângulo. Você vai ganhar muito tempo, ainda mais tratando-se de Vunesp. O triângulo é Pitagórico. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Tá bom? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5. Sempre. E aqui, galera, se você reparar, é um múltiplo dele. Porque aqui é 30 e aqui é 40. O que ele fez? Ele pegou esses lados aqui e multiplicou por 10. Então, para eu chegar no valor de X ali, basta eu pegar o 5 e multiplicar por 10. 50. Por quê? Ele pode usar direto 3, 4, 5 ou os múltiplos dele. Nesse caso, ele está usando os múltiplos. Tá bom? Então, aqui é 50. Tá bom? 50. Então, já cheguei que aqui é 50. Isso aqui é 50. Aqui também é 50. Daí, galera, ficou lindo. Para achar o perímetro, o que eu vou fazer para achar o perímetro? Eu vou somar todos esses caras. Eu vou somar 50. Com quem? Com 50. Com quem? Com 40. Com 60. Com 40. Somar esses 5 lados. Que é o que nós temos. Então, isso daqui vai dar 100, 240. Então, são 240 metros que ele vai precisar. Tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da Vitória. Eu fiz o 1, o 2 para ficar organizado, para você entender. Porque essa questão são vários processos. Nós trabalhamos 3 assuntos dentro de uma questão. E assim, aqui é de verdade. Eu falei que hoje eu ia te mostrar o que ninguém te fala sobre a matemática do TJ de São Paulo. É isso. Engole o choro e vambora que o resultado está aí. O concurso vai ter. Você está com o tempo. Quem começar a se preparar, já viu quantos aulões nós já fizemos? Nós estamos desde o ano passado fazendo aulão para o TJ de São Paulo. Então, segura o tchan. Vem com a gente. Bora? Vem com a gente.